No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um testando a novidade de Ruby Rose, linha Fuse Mode Vou preparar a make completa só com essas novidades que aqui tenho Essa linha de Ruby Rose não para, toda semana tem um produto, toda semana uma novidade, tá difícil até de acompanhar Já saiu um vídeo aqui no canal há algumas semanas, inclusive dois vídeos da base líquida que eu compartilhei com vocês aqui em alguns pontos Vou devendo alguns vídeos de palheta pra vocês, mas fiquem ligados que em breve eu venho compartilhar vídeos só de palhetas Já vou começar essa preparação hidratando a pele, eu vou testar esse hidratante uniformizador facial Que é da linha On Off Ruby Skin, diz que reduz a aparência de linhas finas e rugas Tem ácido hialurônico, manteiga de oliva e niacinamida A linha conta com dois recém-lançamentos de skin, que é Tem a linha azul, que eu já compartilhei aqui no canal, e tem essa amarelinha que eu vou usar pela primeira vez Que vem nessa embalagem aqui, ó, de bisnaguinha branquinha 50 gramas de produto nessa embalagem Textura, serum cremoso, ó, cremosinho, tirinho agradável, suave Lembra uma textura de creme gel Não absorve tão rápido, mas deixa um toque de pele macia e aveludada Agora eu tô sentindo um pouco mais seca Que é o tipo de produto que dá pra sentir o produto na pele, sabe? E aqui é um produto mais pra pele mista, pele seca, pele normal Que dá pra sentir bem na pele Deixa eu prender o cabelo, o cabelo tá secando Acabei de tomar um banho E eu fico incomodada de fazer maquiagem com o cabelo solto Pronto Base fluida, fio molde de Ruby Rose Cor MC50 Bem nessa caixinha aqui Inclusive, como eu já disse algumas vezes pra vocês, na minha opinião Uma das bases mais bonitas da Ruby Rose Que deixou minha pele com o uniforme bonito, acabamento Tudo ok O único ponto que não me agradou Da base que eu testei dessa marca E testei duas vezes, compartilhei com vocês aqui no canal Foi que não resistiu a água Infelizmente teve esse ponto negativo Diria que 50% dos comentários desse vídeo que eu compartilhei Concordaram Pessoas que usaram a base e tiveram esse resultado E o outro 50% falaram que não teve nenhum problema Que não sentiu nada de diferença em toque com a água Não desmochou e tal Vi que duas comentaram pra testar o outro lote Dessa base E aí que eu fui na Cheiro Bom Parceira aqui do canal E eu peguei o lote dela Eu falei, vamos botar a prova novamente quanto a isso Porque não é possível Só a minha que deu ruim Que essa aqui então é uma nova, tá? Ó, base bem líquida, como a gente bem sabe MC50 é meu tom Vou espalhar com a esponjinha Da Ruby Rose também Fuse Mold Ela é muito pigmentada Já nessa aqui um pouco alaranjada MC50 Não que esteja ruim, mas Tá um pouco mais alaranjada Ó, espalha super fácil É um média bem bonita Inclusive a proposta dela é de efeito natural E cobertura leve Na minha opinião é uma cobertura média natural Bem bonita Que não dá o aspecto de reboco Nada do tipo Olha Linda, né? Essa versão de esponjinha deles É a mais camurçadinha E eu também adorei A maciez, o acabamento, textura Ai, ela espalha super rápido Fácil Agora focando na textura Na promessa da base, gente Acabamento, pigmentação Cobertura dela Bem bonita Ó, como vocês podem ver Dá pra ver minhas pintinhas Pontinhos Não perde a naturalidade da pele Porém, mantém uma cobertura Uma uniformização bem bonita E ela não é naquela pegada mate Seca Ela tem ácido hialurônico na sua fórmula E tem uma característica de uma base Um pouquinho mais confortável Eu diria assim Um semi-mate Continuando Vamos pro corretivo E o molde Esse aqui também na cor MC50 Inclusive no vídeo de corretivos Eu confundi e peguei um outro Gente É uma loucura, sabe? Blogueira aqui Que tá confundindo tudo nessa vida, né? Enfim Era esse que era pra ter mostrado E eu falei das características desse Sendo que mostrando o corretivo Lançado anteriormente a essa versão O anterior é mais seco Marca as linhas Esse já tem uma pegada mais hidratante Dá uma cobertura bonita, uniforme Não é uma cobertura pesada Esse aqui tem uma pegada de corretivo Mais hidratante A diferença desse tom de corretivo Que é a mesma cor da base A diferença por cima da base O tom desse lote realmente Tá um pouquinho mais alaranjado Olha que lindo Baratinho Dependendo da loja e do local, né? Porque tá um pouquinho mais caro Esse último lançamento Esses últimos lançamentos, né? O corretivo deu o controle de cor perfeito Com até uma cobertura alta, na minha opinião Combinado base E o corretivo que também é bem pigmentado Agora Tenho aqui essa novidade Que eu tô doida pra testar Um dos últimos lançamentos também Dessa linha Feel Mood de Ruby Rose Que é a paletinha de blush, contorno e iluminador Eu tenho aqui, de lembrança Uma das primeiras lançadas pela marca Que eu adoro Que tem contorno, blush e iluminador Que ela é no formato redondinho E essa aqui, quando foi lançada Eu falei, gente Preciso Obrigada, cheiro bom presente Loja parceira Vocês encontram lá Seja loja física aqui no Rio de Janeiro Ou site, tá? Vou deixar todos os dados aqui Embalagem vem no mesmo tom De toda a linha Tá? Esse roxinho clarinho lindo Seis opções de pós Tem iluminador aqui desse lado Um mais perolado Mais clarinho E um mais douradinho Ó É um douradinho mais quente, né? Acredito que seja Pra funcionar de uma forma bem multifuncional Pra todos os tons de pele Tem os dois tons de blush Aqui no meio Esse é mais coral E esse é mais rosinha Bem frio Rosinha bem frio mesmo A pele bem clarinha Bem branquinho, tá? O pozinho da palheta É bem confortável Ó, o toque já transfere Ó, essas são as seis cores Dessa palhetinha Transferiu rápido E faço aqui Pro dorso do meu braço Vamos lá pro contorno? Eu vou testar o Magnetic Mais frio Ó, transfere rápido Esfarela Mas é aquele esfarelado Mais fininho Fazer o contorno aqui E ver essa cor Eu achei que ele fosse ficar Frio demais Pro tom da minha pele Mas Me enganei E o outro com certeza Vai ficar um pouco mais escuro Pro meu tom de pele Não vai ficar tão natural Então eu vou me manter No Magnetic Fuma super fácil Ele tem uma textura fininha Mate E que fica bem natural na pele Vou fazer A make dos olhos Também com essa palhetinha Antes eu vou pegar aqui Marronzinho Dar uma esfumada aqui No nariz E make olhos Com o mesmo tonzinho De marrom Vou aplicar aqui Na pálpebra Fazer um olho Bem basicão Como a gente normalmente Já faz aqui Com as palhetinhas Multifuncionais Não seria diferente Com esse daqui, né? É fato que são faciais São divulgadas E vendidas assim Mas Dá pra usar Na área dos olhos Tranquilamente Esse marrom Ele tem um fundinho Meio Alaranjado Um marrom Meio terra Não sei se é isso Que eu tô querendo descrever Agora vamos Vamos de blush E pra essa maquiagem E o molde Acho que é o tom Que vai ficar melhor Pro meu tom de pele Com esse fundinho Meio coral Pegar um pincelzinho Favorito toda a vida Coralzinho Bem bonito E pigmentado também Tirando o excesso Porque vem bastante produto Então tem que ter um cuidado Gente Olha essa pele Como fica bonita Com essa base Ela deixa Não só a pele uniforme Com acabamento semi-mate Mas bem aveludado Ela tem até essa característica também Mas infelizmente Eu tô sentindo Olha o meu bolso Isso é coisa da minha cabeça Eu acho que não Porque o espelho não mente Mas eu tô vendo já Falhando com o suor Enfim Segundo lote Testado aqui Impossível Porque só comigo Ou só com o meu suorzinho Poderoso do Rio de Janeiro Adorei esse blush No tom da minha pele Iluminador aqui pra testar Mas eu acho que eu vou deixar Pra um próximo vídeo Porque essa paletinha Tem iluminador Que é essa paletinha aqui Glow Show Que a Ruby Rose Também acabou de lançar Ela tem quatro opções De iluminadores Então fora essa paletinha multifuncional A Ruby Rose também lançou um dueto Um duo na verdade De iluminadores A paletinha acabou de cair Em cima do iluminador aqui Que inclusive é lindo Ele tem uma luazinha aqui Não só ele né Mas tanto o iluminador Como um blush E um contorno Tem a lua em cima Acho fofa Quase estraguei Do iluminador A paletinha de iluminador Mas pro meu tom de pele Certamente Dadeia pra usar esse aqui Como blush Deixa eu ver aqui a pigmentação Olha Bem pigmentado Fungo douradinho Bem eu quero testar A potência desse iluminador Da paletinha multifuncional Vou voltar no próximo vídeo Testando mais novidades Ruby Rose E essa paletinha estará presente Ó vou testar esse iluminador aqui Que é o perolado Como mostrei pra vocês Olha essa pigmentação Meu Deus Uma mescla de champanhe Com o perolado Meio rosê Olha isso aqui Na minha opinião Ruby Rose Sabe fazer iluminador Como ninguém E não é de hoje Olha isso Gente Lindo Mesmo pincel Tá Perfeitinho O foco de hoje Tá nessa belezinha aqui Recém lançada E que pra mim Tá entregando Tudo Pegar o mesmo tom Olha A cada pálpebra móvel Inclusive Olha isso Meu Deus Muito pigmentada Muito glow Linda Não precisa de prime De nada Tá muito ok Olha isso Deixa eu dar uma esfumada aqui Que subiu Vocês estão achando Eu tô gostando Tá Até agora Muito boa Na iluminação Na pigmentação Tudo ok aqui Olha isso Bem pigmentada E rende bastante Pincel limpinho Vou pegar Pouco desse blush Rosadinho mesmo E vou dar uma esfumada Aqui ó Na beiradinha do marrom Vamos dizer que não usei Tipo isso Talvez não faça a diferença Mas só pra dar uma esfumadinha Não deixar marcado Sabe E aqui Rente a raiz dos cílios Vou aplicar o coralzinho Como blush Só pra dar um sombreado Gente básica Clean Só pra gente testar Quanto as funções Dessa belezinha Uma daqui O que vocês acharam Gente Pra mim Perfeita Olha esse glow Blush Iluminador Na pegada coral Muito ok Na minha opinião Apesar que fundiu bem Aqui né Contorno com blush Mas isso iluminador Super versátil Na minha opinião E atuou bem Com relação a entrega De pigmentação E atuação No conjunto geral Seja no rosto Quanto a área dos olhos Atualizando Ó a pessoa tá suando Tá manchando um pouquinho Aqui né Vocês vão ficar ouvindo Isso aí até o final Porque é um vídeo De atualização De base Levando-se em consideração Que eu estou com um outro lote Tá Não estou criticando A base é linda Perfeita Mas é aquela relação Como eu disse pra vocês Na primeira resenha No primeiro testando Relação de amor e ódio Se zoar Enfim Vamos agora pro pozinho Ó banana Também linha Fills Mould De Ruby Rose Já testei por aqui Diversas vezes É uma opção Que eu adorei Muitos indicam Usar só em pele Morena Negra Por conta da pigmentação Que é bem amareladinho Mas muitas das vezes Dependendo da pigmentação Dá pra usar no meu tom de pele Como vocês bem sabem E esse daqui Se enquadra nessa opção Ele não fica oxidado Na minha pele Ele atua bem Vou pegar a própria esponjinha Fazer aquele procedimento Baking Olha Olha isso Ele é muito fininho E não é aquele Banana muito amarelado O problema agora É aqui ó no suor Como que eu vou fazer? Aqui no queixo Eu vou esperar secar um pouquinho Senão vai fazer uma laminha Com meu suor E não vai sair legal Deixa eu já esfumar aqui Vou esfumar com o pozinho Também compacto Esse aqui Na cor MC50 Mesma cor da base E corretivo Pra melhorar um pouco A situação aqui Do buço Dei uma batidinha Com a própria esponjinha E uma selada Com o pó Acho que agora Deu uma amenizada Um pouco manchado ainda Mas melhorou A região que a gente Aplica o pó Fica super veludadinho A textura fininha Do pozinho Vocês veem que dá Uma iluminada Até uma destacada Nessas áreas de contorno Blush Iluminação Ele é bem fininho Só que ele tem Esse fundinho Amarelado Só que não é Amarelado muito quente Diria que é um amarelado Mais frio Mais suado Bem Vamos pra máscara Pra cílios Também da coleção Fills Mould É uma máscara Que eu já testei Aqui com vocês E no primeiro teste Não vi muito resultado Não deu Muita diferença Ela diz que tem Efeito fibras E vitamina E Depois daquele dia Que eu testei Com vocês Até usei algumas vezes Pra ver se ela dava Uma encorpada Porque é novinha Normalmente Só acontece Aí ela até Deu encorpadinha A mais Comigo Ela deu efeito Mais no quesito De alongar Ela não deu Muito volume Deu só um leve destaque E mais alongamento Não mostrei pra vocês O que eu vi As cerdas dela São assim De silicone Cerdas bem curtinhas Separadas Na minha opinião É uma ótima opção Que auxilia No quesito De deixar os cílios Separados Porém Quando tira Ela remove Muito o excesso De produto Com isso Ficando quase nada Nas cerdas E aí fica um pouco Mais difícil Pra ter Aquele resultado De cílios Um pouco mais De encorpadu Pelo menos foram Esses detalhes Que eu consegui Observar Talvez se ela Trouxesse um pouco Mais de produto Vou aplicar aqui Pra vocês verem Então nos meus cílios É uma máscara Que atua alongando Não é ruim Mas é um resultado Discreto na minha opinião E que até hoje Na minha opinião Não teve nenhuma Máscara da Ruby Rose Que batesse A Trópico Verde Ruby Rose Quase não dá muita Confiança mais pra ela Porque né É um pouco mais antiga E tal Apesar de ainda Encontrar ela Pra vender Em vários lugares Mas na minha opinião Ela foi tão bem aceita Até hoje Ela é bem aceita Que a Ruby Rose Poderia mudar Pelo menos só a roupa dela Já que ia mudar Toda a apresentação Pra fechar Vamos de batom Na verdade Multifuncional também É um batom blush Da mesma linha Fuse Mode Já compartilhei com vocês Inclusive Primeiras impressões Um aplicadorzinho Curvadinho Inclinadinho aqui De camurça E essa cor Eu ainda não tinha usado É o Cream Berry C40 Olha só Ele é tipo um vinho Com fundo acinzantado Bem bonito Eu tinha testado Esse tipo de produto Num outro vídeo Mas foi o coralzinho Esse daqui Lindo inclusive Só que ele é um pouco Mais frio Não é uma cor Que dá muito ok Pra todo tom de pele Esse aqui Gente É bem Tchan Olha essa cor A textura A textura desse batom É na pegada ali Leve pra cremoso Muito confortável Traz o sensorial De maciez O lábio fica Totalmente uniforme E ele é muito pigmentado Fica um pouco de iluminador aqui E olha que lindo Que fica nos lábios Ele tem um fundo cereja Mais intenso Com meio vinho Que fica muito bonito também Pro meu tom de pele Dá pra usar como blush Porém com muito cuidado Porque ele é muito pigmentado Ele tem um tom Mais quente Um tom mais intenso Traz aquele resultado De textura Camurçado nos lábios Não deixa vinho Com nenhum sem batom Fica completamente Coberto Pigmentado E esse Foi o vídeo de hoje Me contem aí O que vocês acharam De novo no coque Tá muito calor Nesse Rio de Janeiro Lavei o cabelo Vou terminar com ele assim Tá amarrado Úmido Focando na maquiagem Esse foi o resultado Da make de hoje Foco total Na linha Feel Smooth De Ruby Rose Mais especificamente Focando na palhetinha Multifuncional Da marca Recém lançada Palhetinha de blush Contorno E iluminador Que eu particularmente Tendo em vista Diante do que eu testei E vi de resultado Achei muito ok Ótima pigmentação Transfere e esfuma Super fácil Dando resultado E acabamento Bem bonito Iluminador Vocês estão vendo né Tipo farol Blush Blush contorno Também pro tom Da minha pele Muito ok Me contem aí O que vocês acharam Da atuação Do produto em si No resultado geral Máscara pra cílios É aquele quesito Que eu comentei com vocês Ela pinta Mas dá um resultado Muito Diria suave No quesito de volume Ela mais Alongou Os meus cílios Ainda assim Como na primeira vez Que testei Batom Acabei de relatar Pra vocês Pra mim Maravilhosinho Ele fica com acabamento opaco Inclusive Não transfere Depois de seco Pô banana Perfeito na minha pele Acabamento mate Aveludado Sela Não marca as linhas E atua muito bem Pelo menos no tom Na minha pele Tá Corretivo Um dos meus favoritos Baratinhos Fáceis de encontrar E a base Como eu digo Desde a primeira vez Ela atua muito bem Na minha pele Com relação A uniformizar A cobertura O acabamento O aveludado O aspecto de pele Como se tivesse aplicado No prime Pigmentação Tudo 10 Porém Comigo Não segura muito Com relação ao meu suor E em contato com a água Testei aqui com vocês Um outro lote Acho que não é necessário Testar com água Porque aqui a gente já viu Que com suor Já teve esse resultado Tive que driblar Um pouco Como vocês viram Dei batidinhas com a esponjinha Dei uma boa selada com pó E aí sim Deu uma certa disfarçada Mas no decorrer do vídeo Não precisava nem falar Vocês conferiram Como que atuou Então Acredito que Se tivesse algum componente Inserido aqui Que fosse auxiliador No quesito resistência Seria 10 em tudo E aí esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Mais um vídeo com o Rob Rose Em breve Voltarei Com outra opção de maquiagem Até porque como eu disse Tem várias palitinhas Se você gosta desse tipo de vídeo Se você gosta de conferir As novidades de Rob Rose Já deixa aqui seu like Para eu poder saber E trazer o quanto antes Não se esqueça de deixar aqui Seu comentário Sua opinião Que é sempre muito importante Se você já usou Um desses produtos inclusive Compartilha aqui também Que é super importante Certeza que vai ajudar bastante E é isso Esse foi o vídeo de hoje Vou ficando por aqui Grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau Tchau, tchau